Informação. Essa é a base de toda ação. O processo é simples. Você percebe o que está acontecendo, compreende as consequências e define ações. Mas ter a informação certa não basta. É preciso não só enxergar o significado real por trás dos dados brutos, como também é fundamental fazê-lo com rapidez o bastante para agir adequadamente. A palavra-chave, então, é o georreferenciamento. Muitas vezes, as respostas que você precisa estão bem diante dos seus olhos, mas você não pode vê-las a tempo de tomar a decisão correta. Superar esse problema é um desafio diário no campo da administração e monitoramento de projetos ou políticas públicas. E foi pensando em solucioná-lo que construímos uma ferramenta inovadora de gestão por indicadores, a sala de situação. Através da utilização de uma interface touchscreen, a plataforma possibilita o acompanhamento eficiente de informações precisas e totalmente georreferenciadas, graças à aplicação de mapas de calor e gráficos específicos. Além de dispor de ferramentas ágeis para interação com os elementos envolvidos, como chat, vídeos e a visualização de modelos 3D. Na sala de situação, analisar a progressão temporal de índice e indicadores através de recursos de linha do tempo é tão simples quanto focalizar ou ampliar a área observada. Passe de uma perspectiva nacional para uma estadual, da estadual para a municipal, ou concentre sua atenção diretamente sobre um endereço específico. Todos os pontos de vista estão disponíveis a qualquer momento. O conceito de organização de informações em camadas sobre camadas permite que a busca por oportunidades e soluções seja feita com velocidade e abrangência, com bancos de dados diferentes, interagindo facilmente através dos gráficos organizados na tela. Um número virtualmente infinito de bancos de dados pode ser combinado e acessado de forma dinâmica e intuitiva, possibilitando a constatação de conexões e implicações que poderiam passar despercebidas. Navegando pelos mapas da sala de situação, é possível perceber num piscar de olhos a informação que poderia estar escondida nas entrelinhas. Além disso, o sistema é completamente online, ou seja, leve, rápido e acessível de qualquer lugar. Isso permite não somente a coleta de dados em campo a partir de dispositivos móveis, mas também o acesso ao sistema a partir de qualquer conexão com a internet, de PCs tradicionais a celulares e tablets. Sala de situação é uma forma superior de identificar, monitorar e apresentar informações, resultados e projetos. São os dados que você já tem, de uma maneira que você nunca viu, na ponta dos seus dedos e na velocidade do seu pensamento.